Música Tenente, como é que está a segurança aqui durante o período de carnaval? Está tranquilo, a companhia de trânsito em Cajazeiras, na verdade, com a Usoza é subordinado já fizemos uma estratégia todinha de como seria desenvolvido o trabalho no trânsito aqui em Usoza e foi feito um planejamento, nós temos todos os dias duas viaturas, temos um reboque à disposição e tem um apoio também do SC Trans, então esse apoio foi de fundamental importância para a gente fazer com que todo o pergunte do trio elétrico e no SNES, lá também em São Gonçalo esteja uma segurança no trânsito para que as foliões possam brincar com tranquilidade Quantos homens estão trabalhando com o CEO nesse evento? Nesse evento, sobre o trânsito, hoje o trânsito tem a escala de 10 pessoas em viaturas distintas Hoje aqui no corredor da folia nós temos duas viaturas, eu e mais cinco homens para dar segurança nesse percurso, com o reboque apoiando, no caso, se aqui aconteça algum acidente o reboque vai dar esse apoio justamente com as guarnições Então a questão de embriaguez no volante, a gente leva para a delegacia Ou seja, a gente pede que as pessoas brinquem, na verdade, com tranquilidade Se alguém vier para beber, venha de táxi ou venha de mototáxi Ou então venha com o motorzinho da rodada, na verdade Porque o bem maior é a vida e a gente tem que preservar por ela Qual a dica que o senhor dá para os foliões do carnaval? Os foliões devem brincar, na verdade, tendo muito cuidado com uma questão de beber e dirigir E a questão de estacionamento dos carros, de botar seus carros em lugares que estejam bem iluminados Para evitar arrombamento E não trazer nenhum celulares, nem algo importante, joias Para o corredor da folia ou para o percurso do trio Para evitar assalto ou a própria violência dentro do percurso do seu corredor da folia Muito obrigado, tenente, bom trabalho A gente quer agradecer a vocês por essa cobertura E a gente está sempre à disposição de vocês para qualquer esclarecimento Para errar para o público aqui em Sousa A gente está sempre à disposição de vocês